Nessa terça-feira, dia da árvore, em solenidade no auditório da Prefeitura de Caxias, os 45 jovens que integram o programa Agente Jovem Ambiental do Governo do Estado receberam os cartões de crédito que darão direito ao recebimento de um auxílio no valor de R$ 250,00 por um período de um ano, enquanto eles desenvolvem ações ambientais. A solenidade contou com a presença do prefeito de Caxias, Fábio Gentil, do secretário de Estado do Turismo, Catulé Júnior, que representou o Governo do Estado, além de secretários municipais, coordenadores e vereadores do Legislativo Municipal. Eu estou começando nessa área mais de ambiental, porque eu estou começando a me interessar mais por esses projetos ambientais, por conta que o ambiente, no caso, está por nossa conta, podemos dizer, da juventude, afinal, somos nós que queremos usufruir futuramente. Em Caxias, os jovens vão atuar nas secretarias municipais de Meio Ambiente e Defesa Civil, Agricultura, Pesca, Abastecimento e Agronegócio, Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia e Coordenação Municipal de Juventude. E hoje eles estão aqui, nessa comemoração do Dia da Árvore, organizada pelo Governo do Estado, recebendo o kit deles, na princípio, a camiseta do programa e o cartão, que é importante nesse momento para eles, esse cartão, onde é que vem a bolsa, no qual eles vão estar recebendo durante o programa. Irão passar por um processo de capacitação, e depois eles irão, dependendo para qual tipo de secretaria que eles irão ser direcionados, eles passarão por uma capacitação interna, para desenvolver as atividades que eles vão abordar. Seja ela de ação voltada para recursos hídricos, ou para a questão das florestas, remanescentes florestas que a gente tem dentro do município. Nós ainda vamos planejar para ver o quantitativo de jovens que ficarão em cada secretaria, para que nós possamos dar o maior número de práticas, para que essas pessoas saiam de lá, pelo menos sabendo um pouco sobre o trabalho de cada secretaria. Esses jovens, eles irão atuar nas suas comunidades, tanto na zona urbana, quanto na zona rural. Após o treinamento, eles serão destinados a várias secretarias, onde começarão a desenvolver na prática o que eles viram na teoria. No encerramento da solenidade, de forma simbólica, os jovens e autoridades municipais fizeram o plantio de 10 mudas de açaí na Praça do Panteão. Isso é importante para a conscientização, porque não só vai servir para esses jovens, mas sim para toda a família, para eles, e eles vão repassar essa importante situação que precisa ser vista o tempo todo na nossa cidade. E eu tenho certeza que através dessa sensibilização de todos envolvidos, não só dos agentes, mas de toda a comunidade envolvida, com toda certeza a gente irá ter um meio ambiente mais saudável, a gente terá essa sustentabilidade que a gente tanto precisa para o amanhã, para os nossos filhos, nossos netos e para a gente mesmo. E esse projeto dos agentes jovens mostra extremamente isso. Durante 12 meses, um ano, todos serão gratificados, para que possam apresentar projetos, para que possam estar dentro das secretarias, trabalhando e, acima de tudo, conscientizando a população do nosso estado.